Fala pessoal, passando aqui para contar uma novidade para vocês. Durante o mês de julho, todas as nossas baterias aos domingos terão transmissão ao vivo nas nossas plataformas do YouTube e do Facebook. E para a criançada, a partir do dia 7 de julho, as nossas atrações infantis terão início às 16 horas. Ligue aqui no Speed Park, faça sua reserva e venha curtir as férias com a gente. E agora o nosso amigo Fábio Malta tem um recado para vocês. Fala Malta! Valeu GolMid, aquele abraço meu parceiro. E é isso aí, todo domingo agora, desse mês de julho, estaremos transmitindo todas as baterias ao vivo aí pelo Facebook e pelo YouTube do Speed Park. Fizemos a primeira vez, deu certo, a galera curtiu, pediu mais e estamos de volta, hein? Estamos de volta e eu aguardo você aí, domingão, no Speed Park, para se divertir e acelerar suas emoções com a gente, hein pessoal? Aquele abraço!